Palomita Blanca Eu quisera ser igual uma paloma Viver sem saudade E ter no meu caminho a menos um pouquinho de felicidade Vou abraçar no meu tanqueiro estou Tão triste por amor chorando Vou avar e nem depressa vai dizer a ela que eu estou amando Palomita Blanca que passou um milhão Te peço um favor Diga pro meu bem que aqui existe Estava morrendo de amor Quando lá distante tu a encontrares por mim esperando Com você um biquinho Dá-lhe três banchinhos Que eu estou amando Vou avar a luta que eu estou Tão triste por amor chorando Vou avar e nem depressa vai dizer a ela que eu estou amando Vou avar e nem depressa vai dizer a ela que eu estou amando Tão triste por amor chorando Vou avar e nem depressa vai dizer a ela que eu estou amando Que eu estou amando Tá vai dizer a ela que eu estou amando Tudo amando Que eu estou amando É umatım Você está amando Que eu estou amando